Vou ensinar mais uma técnica para vocês, de tantas outras que eu já ensinei aqui, para que as coisas possam acontecer de uma maneira mágica, tá? Mágica no sentido de ser extremamente poderosa, extremamente impulsionadora daquilo que você quer. Vamos à técnica, Thiago. Essa técnica é muito poderosa, uma técnica milenar, que é o seguinte. Você entende que tudo é energia, certo? Isso que entra pelas suas narinas também é uma fonte de energia. A gente sabe, a composição é de oxigênio, é uma troca de gás carbônico para o oxigênio, a troca de gás é feita no seu pulmão, enfim. Mas eu estou falando do aspecto energético aqui, e não do aspecto físico e científico. Então você vai fazer o seguinte. Você vai separar o momento de descanso. Você pode escolher até uma frequência para poder entrar num estado vibratório que seja... Como é que eu posso dizer? Que seja... Que seja viável, que seja necessário, que seja importante, tá? E você tem que ficar numa posição onde os seus pés também fiquem descansados. Nessa posição aqui, tá? A gente fala posição do tivã. E aí o que acontece? Conforme você vai fazendo uma respiração profunda, tá? Se você não sabe o que é respiração profunda, você pode dar uma pesquisada no YouTube aí que vai ensinar como faz. Mas basicamente é você inspirar... E expirar contando em 4 segundos, tá? Espero que você tenha entendido, é que não dá tempo aqui de explicar com detalhes exatamente o que é. Mas eu acho que deu pra você poder entender. E aí o que acontece? Você vai mentalizar que a cada oxigênio que passa pelas suas narinas, ela está dotada, como realmente está, de energia vital. E em conjunto com isso, você vai sentir... Você vai mentalizar a respiração sendo feita pelos seus poros, das suas células, da sua pele, tá? Então, você vai mentalizar a respiração, o oxigênio entrando pelas suas narinas e também entrando pelos seus poros. E cada vez que você faz isso, você vai se carregar de energia vital. Essa energia vital, você vai escolher o que vai ter dentro dessa energia. Se você está enfrentando problemas de saúde, então você vai imaginar que a cada vez que você respira, tanto pelos poros, tanto pelas narinas, tá? Você está se enchendo de saúde, toda doença está sendo eliminada. Se o seu problema é financeiro, você está atraindo e captando toda a prosperidade do universo até você. Essa é uma técnica extremamente poderosa. Sugiro você começar a fazer e você vai ver os resultados. Gratidão.